Sim Minhas mãos não escondem a dor De remar ao encontro do amor Que eu sinto ao te ver passar Não conto as horas que levo pra chegar Eu só quero te saudar A minha gratidão te entregar Deixo enchar do terçado pra lá A vela é que toma o lugar Essas mãos calejadas Que acenam na tua chegada Todos unidos na fé Ribeirinhos e toda a cidade Que se unem na fé e no amor Na missão do evangelizador Entre balões iluminados Como se fosse o céu estrelado Meu rio se agita no eterno bailar Bandeirinhas balançam no ar Meu coração explode de emoção Ao ouvir todo o povo cantar Salve 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 Santo Antônio Santo Milagreiro Salve 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 O nosso padroeiro Santo Antônio Olhai o teu povo guerreiro Eu só quero te saudar Estamos às margens do rio Trombetas, em Oriximiná. Esta região é uma grande província mineral de Bauchita, e por isso que o Oriximiná é chamada de a capital da Bauchita. Nós vamos ver aqui pelo Amazon Sate o sírio fluvial noturno de Santo Antônio. Por enquanto a gente vê aí um fim de tarde, um espetáculo maravilhoso da natureza. O céu estrelado, meu rio se agita no eterno bailar, bandeirinhas balançam no ar. Meu coração explode de emoção ao ouvir todo o povo cantar. Salve, salve o nosso padroeiro. Salve Santo Antônio, Santo Antônio. E agora vamos assistir um compacto do que foi todo esse espetáculo que aconteceu em Oriximiná, com a transmissão pelo Amazon Sate. Acompanhe aí. Lá no fundo, aquela grande luz já é a balsa de Santo Antônio. Exatamente. A balsa já está dentro do caminho de luz, do caminho de luz de cores, do caminho de pé, que é dentro de bala aqui. Então, a processão fluvial já acontece. Mas, professor, para quem está assistindo na televisão, é interessante que a imagem não está se movimentando, mas é porque é muito lento mesmo, né? Daqui o convívio já começou, não está lento. É, porque tem uma situação também, a questão não pode ser mais rápido por causa da maresia. que o Oriximiná já reduziu o espetáculo. E o Silvio Oriximiná chega a toda cidade. Estamos na expectativa do show dos drones. Eles vão tomar uma imagem no céu. Então, todo mundo vai poder vir aqui para cá, porque está longe também, né? Tem duas situações, Tia. Primeiro, a imagem, que é uma coisa inédita, do drone, né? Que ninguém nunca viu, está todo mundo disputando qual é a melhor posição para ver. e os olhares também, porque está acontecendo no rito. Este é o 746º Cílio de Santo Antônio. Neste ano, nós também comemoramos o centenário da matriz de Oriximiná. Iniciou sua construção... Todo o trabalho artístico da Balsa é do artigo clássico Leandro Lobato, e a equipe que tem mais de meses trabalhado daqui de Oriximiná. É impressionante como a imagem da Câmara Capital. As barrilhas estão em movimento, entendeu? Mas aí dá para ver lá do outro lado. A Balsa com a imagem do outro lado. Vai dar uma volta e vai avançar mais próximo daqui, né? Vai, ela vai dar. Primeiro, ela dá um espetáculo lá longe, né? Depois, ela dá uma volta, vem mais perto da Margem do Rio. Aí que ela anda toda a frente da cidade aqui, até onde tem o povo lá, mas lá no outro bairro. É imensa a quantidade que a gente tem. Com a sua apresentações, o Conselho de Santo Antônio 2022. O prefeito William Fonseca está aqui na frente, recebendo os convidados. Está assistindo aqui. Os padres também estão aqui. O Ricardo da Pará, que está aqui presente. É um sírio que é um atrativo do sírio, que traz muitas pessoas de história e autoridades, turísticos, artistas. Os outros padres também, nesse momento, já começam a se preparar para dar a volta, para estar aqui na planta mais próxima, para vocês terem a oportunidade de ver toda a beleza artística da balsa. Nesse momento, a 24 de dezembro já está lotada. O espaço, a mais próxima, a mais do Rio agora é aí mesmo. Está de gente, né? Daqui a pouco, a balsa com o Santo Antônio e outras embarcações vão passar mais próximo aqui. Vai dar para ver com mais proximidade. com mais proximidade. Sim, com certeza. Com a menos, que a balsa retorna pela frente, vai subir o Rio, mais perto da Baixa do Rio, para todo mundo poder ter observado de perto o trabalho que o Torso Carpante está na balsa. Viva Santo Antônio! Viva! Viva o nosso padroeiro! Dá para perceber que os Pies agora já estão aplaudindo, começam a aplaudir. Música Os fiéis que estão na margem do rio já começam a fazer a saudação a Santa Antônia através dos povos. Então em cada espaço tem povos que podem saudar a Santa Antônia. Aí na Unel, os povos do barco estão aí. Música Para quem é que deve se mudar aqui mais lá fora, esses povos estão acontecendo lá na escadaria. Dá para te perceber, a balsa já está aproximada aqui da gente, né? E todos os barcos já estão em posição de que vão subir o rio. E a população começa a levantar os braços, bater palmas. Os fiéis que já estão começando. Alguns barcos já estão começando a tocar os fiéis. Música Já dá para te perceber daqui o efeito de luz que é na balsa. Música Começa agora o show, show protéctico. Então os povos agora já são dos barcos que estão acompanhando a profissão. A emoção agora é grande, comércio e o show de foco. Música 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 A balsa está trazendo, dá para perceber que a balsa agora é do estampo, ela está trazendo a réplica da igreja de Santo Antônio. É a igreja de Santo Antônio que está na balsa. Maravilha! A balsa está ornamentada para a igreja de Santo Antônio, um espaço de luz com efeitos especiais. O balsa está trazendo, levanta, levanta, fecha a sua graça, fecha a sua bênção. Lembre daqueles que nos deixaram em espalhamento, aqueles nossos parentes que infelizmente não estão aqui conosco. Peça a tua intercessão a Santo Antônio para que a gente possui melhor para a nossa cidade. A igreja de Santo Antônio 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 Ansou poeséquipe com os espanyolos com os espanyolos a pão choclotec Agora a gente está vendo o show crioteca Fé e Volte, cidade onde se menina Olha que maravilha Que maravilha, que emocionante A emoção é muito grande Lindo, lindo, lindo Maravilha Lindo, lindo, que espetáculo maravilhoso Está todo iluminando Oresti Mirá, iluminando o mundo Olha que espetáculo, espetáculo Um espetáculo de fé De luzes E muita emoção também Estremece, estremece a orla de Oresti Mirá E a resposta dos pienses Os partos maiores estão passando agora Os partos maiores estão passando agora Começa o show que protege cada barco Cada barco tem o show patinolado Tem, tem É uma espécie de disputa Do vai ao máximo dedo Olha que maravilha Realmente, chama o paraíso Vem, pessoal do Antônio Vem, pessoal do Antônio Vem, pessoal do Antônio A balsa foi a réplica da igreja de Facoa Torre Foi, a réplica da igreja de Facoa Torre Foi, a réplica da igreja de Facoa Torre Foi, a réplica da igreja de Facoa Torre Estou de iluminando Mais o show que deu certo A escuridão da noite É, o show que deu certo Mais o show que deu certo Essa é a éira Aplausos 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 A pauta já está retornando Já vai se posicionando Para encostar Daqui a pouco O professor Então vamos colocar no ar as coronagens que os nossos telespectadores estão fazendo a Santa Sônia e que são referentes a toda essa festa bonita hoje aqui no Rio de Janeiro. Por então vamos deixar as festas no ar e os povos amiguinhos. Vamos ver aqui uma imagem bem pequena, é uma canoa, é uma canoa com a imagem de Santa Sônia. É um peca de ar e todo ano ele faz, ele faz essa peagem, ele faz essa imagem com a canoa com uma imagem de Santa Sônia maravilhosa. Vamos ver agora que no meio dos coquilotecos a balsa também tem que ter os efeitos lá de muitos esportes. Nesse momento a balsa já começa a se preparar para chegar até o caio do povo, para encostar. Lá ela é recebida pelos caras da paróquia. Vamos ver aqui uma imagem bem pequena. O meu sou piotécnico, os barcos, continua. Agora o ferro de Costa Sada faz o seu piotécnico. O Rio Trompetas É iluminado Com um show de imagens Olha que espetáculo Os parcos Explodidos Focos coloridos Uma saudação E agora a balsa Vem descendo o rio Bem devagarinho E a balsa hoje Professor Eu já falei ainda a ponto Mas vale a pena repetir Ela ficou uma Digamos assim Uma alegoria Seria uma alegria Alusiva A igreja O prédio O tempo A igreja que esse ano Vai ser em ano que ela foi lançada A pedra fundamental da questão da igreja O Leandro fez essa Essa ligação Entre a história da igreja E a história do São Paulo A gente vai ver de perto agora a balsa A gente vai ver de perto agora a balsa Enquanto a balsa imposta Os ferributos Continuam dando seu soco protético Agora estamos vendo aqui Mais uma emoção Os drones Tá Estamos vendo aqui a surpresa Do nosso nome A grande surpresa Do Ciro de Santo Antônio Em 2022 E a população Responde com aplausos Feliz Continua o espetáculo A igreja de Santo Antônio Isso tudo geração de imagem de drone No ar Tudo no ar Estão ligados pelos 200 drones Que estão sendo usados Para fazer todos os efeitos Que estão criados 200 drones Acho que são 200 drones Agora a imagem de Santo Antônio Bem aplaudida Que é uma fantástica Que maravilha É um espetáculo Fantástico Olha as barrilhas Fantásticas Que maravilha Cada ponto de luz é um drone Maravilha Fique Maravilha Teknolizia Boa Maravilha Oi Nossa, é verdade. Saí vem sua promessa apagar O rio vira o céu estrelado De barquinha de luz a piscar Foguetes estouram no alto Esse povo de ver a cantar Santo Antônio, Padroeiro Santo Antônio, Padroeiro Abenção esse povo querido que vem te saudar Santo Antônio, Padroeiro Santo Antônio, Padroeiro Padroeiro Vou cantar a minha oração Ao meu Padroeiro Vou cantar a minha oração Ao meu Padroeiro Esse povo fiel faz a sua oração Pedindo a Santo Antônio benção e proteção Esse povo fiel faz a sua oração Pedindo a Santo Antônio benção e proteção Chega o mês de agosto Chega o mês de agosto, o caboclo deixa a roça E vem sua promessa apagar O rio vira o céu estrelado De barquinha de luz a piscar Foguetes estouram no alto Esse povo de ver a cantar São Antônio amando Santo Antônio, Padroeiro Abenção esse povo querido que vem te saudar Santo Antônio Padroeiro de Orixi Minas Santo Antônio Padroeiro, Santo Antônio Padroeiro Abençoa esse povo querido que vem te saudar Santo Antônio Padroeiro, Santo Antônio Padroeiro Um barroeiro de Orixima Um barroeiro de Orixima